A maior decepção da minha vida. Um ranguinho pra pessoa que vai lá. Porque na minha casa não é só pau e água, né? A gente trata bem, né? E aí o que aconteceu? Deu seis horas da tarde? Nada. Deu sete horas da noite? Nada. Deu oito horas da noite? Nada. Nove horas da noite? Nada. Resumindo. Fui dormir de biruleibe durão, batendo aqui na testa assim, decepcionado, triste. E no outro dia eu achei que não podia piorar. Piorou. Porque eu recebi uma mensagem dela que ela disse que acabou encontrando com um amigo dela. Que tava de saidinha. É isso aí, velho. O cara saiu de saidinha. Encontrou ela. Ela preferiu ficar com o cara da saidinha do que comigo. Nossa, meu Deus do céu. Tá fácil não, velho. Olha. Meu Deus.